Viva uma nova perspectiva, onde saúde e bem-estar estão em foco. Pause a rotina e acelere o pulso. Busque o equilíbrio e estimule os sentidos. Opo, sem esse Ricardo Paranhos. Engage no ritmo e desfile o estilo saudável da Ricardo Paranhos. Um shopping a céu aberto, com vitrines de luxo, gente bonita e bistrôs de alta gastronomia. Fora de casa, a vida acontece. Dentro, ela acolhe e flui. No estilo neoconcreto, arquitetura é arte. As residências incorporam o conceito sense de luz, espaço e movimento. Amplo living, varandas integradas e fitness room. Vitamina D e endorfina dentro de casa. O design leve da torre é coroado por penthouses exclusivas, com piscina e sauna privativa. Pensado como o templo wellness, uma marquise arborizada e fresca ocupa toda a extensão do terreno. Piscina com lounge debruçada sobre a avenida. Academia Opus Gym de alta performance. Crossfit externo. Spa com sauna e massagem. Completo e descontraído, promove encontros e traz ambientes sofisticados para eventos e reuniões gourmet. Um diálogo entre casa e saúde, no ponto mais fit e sofisticado da cidade. Opus Sense Ricardo Paranhos. A melhor experiência dentro e fora de casa. Opus Sense. A melhor experiência dentro de casa. Uma experiência dentro de casу. Desculpa Olha como biurope 이게 investido queste fr owed amount Unidos three. Outro perable avenues.